8 de agosto é dia de São Domingos de Gusmão Domingos distingui-se por sua retidão, zelo, pontualidade das funções e espírito de sacrifício Preocupado com o povo cristão, Domingos uniu os estudos da palavra de Deus com a pregação explícita da mensagem evangélica Fundou a ordem dos pregadores e gastou sua vida para que o povo cristão recebesse uma fé esclarecida e verdadeira E antes de eu contar a história de São Domingos de Gusmão, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações Para não perder nenhuma de nossas histórias e orações de cada santo Domingos nasceu em 24 de junho de 1170, na Espanha Ele pertencia a uma ilustre e nobre família, muito católica e rica O jovem espanhol dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta Mas nunca deixou a caridade de lado Ainda durante os estudos, vendia seus pertences para ter um pequeno fundo e com ele alimentar os pobres e doentes Aos 24 anos, recebeu a ordenação sacerdotal Durante a Idade Média, período em que ele viveu, havia a heresia dos cátaros, surgida lá no sul da França Eles pregavam a reencarnação e a relação direta entre os homens e Deus Domingos teve de enfrentar esta missão com muita eficiência Usando apenas o seu exemplo de vida e a pregação da verdadeira palavra de Deus Em 1215, Domingos fundou o primeiro mosteiro dos irmãos pregadores E nesta época, Domingos começou a propagar a devoção ao Rosário Mariano Por isto, os dominicanos são tidos como os guardiões do Rosário Cujo culto difundem no mundo cristão através dos tempos Eles passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros Tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação No dia 8 de agosto de 1221, com apenas 51 anos de idade, ele morreu Oração a São Domingos de Gusmão Ó Pai, pela Vossa misericórdia, São Domingos de Gusmão anunciou as insondáveis riquezas de Cristo Concedem-nos por sua intercessão, crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença Segundo o Evangelho, frutificando em boas obras Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém São Domingos de Gusmão, rogai por nós E você que não quer ficar por fora de nenhuma de nossas histórias, orações e reflexões sobre os santos Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações Deixe também o seu like e compartilhe com suas pessoas queridas E não esqueça de me dizer nos comentários o que você achou da história de São Domingos de Gusmão E orar com muita fé a oração do santo E olha aqui E aí E aí E aí Obrigado.